Como e por que os romanos chamavam Saturno de Saturno? Os antigos romanos podiam observar claramente as sete luzes celestes dominantes do céu noturno, a lua, o sol e os cinco planetas mais luminosos. E eles os nomearam em homenagem a seus deuses. De acordo com o mito romano, Saturno ensinou a agricultura a seus pupilos, ensinando-os a cultivar suas terras. Saturno também rege o tempo. É o pai de Júpiter e o homônimo do sábado, ou para os antigos romanos, o dia de Saturno. Os romanos reverenciavam tanto Saturno que realizavam um enorme festival anual em seu nome, que apelidaram de Saturnalia. Durante esse caso extravagante, algumas coisas normalmente desaprovadas, e até proibidas, foram toleradas. Por exemplo, o jogo foi completamente proibido, mas era possível jogar durante a Saturnalia, mas apenas com nozes para apostar. Eles não permitiram que o dinheiro fosse usado como precaução para garantir o retorno à idade de ouro de Saturno. Obviamente, eles não queriam irritar os deuses. Você não ama os romanos e todas as suas razões para festejar? O que foi?